41 minutos de luta! Ah, 41 minutos só! Tá quase acabando, vamos seleção, vamos, vamos ganhar, vamos ganhar! Ah, só ficam passando a bola, a bola parece uma batata quente! Passa a bola logo pro Pelé! Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois! É o epílogo de uma peça verde e amarela! Ah, vamos seleção, pare de ficar fazendo firula! E passa a bola pro Pelé! Passa a bola logo pro Pelé, passa! Ah, tô ficando nervoso! E quando eu fico nervoso, eu tenho que comer mais pipoca! Bola para Rivelino, Rivelino para Jair! Correu pela ponta esquerda, atraiu o paquete, passou por ele! Lança a peça da Pelé, Pelé dominou! Passou pro Pelé! Vão Pelé! Tá contigo! Dá uma bicuda e faz o gol! Ah, passou pra outro! Ah, pronto, né? Esse aí vai isolar a bola agora! O Carlos Alberto Salimbe correu o Camila, tirou o gol! Ah! Oh! 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 Ah! 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 Não dá praителей! É isso aí! Nos verdadeiros melhor! Eu amo esse país. E aí, meus amigos, tudo bem? Como estão? Aqui é o professor Adriano e hoje eu trouxe uma atividade muito legal, muito divertida de um esporte muito amado, talvez o mais amado do Brasil, que é o futebol. Vamos fazer futebol com tampinhas. Aê! Vai ser muito legal, certo? A gente pode brincar de algumas formas diferentes, certo? E eu vou sugerir três formas de brincar, certo? A gente vai poder brincar com competição, um contra o outro, ou um contra mais pessoas, certo? E a gente também vai poder brincar cooperativamente. A gente vai poder jogar futebol juntos, tentando acertar o gol, mas sem ser um contra o outro, certo? E também a gente pode fazer com uma ou duas goleirinhas, certo? Eu vou explicar depois num vídeo pra vocês, ok? A gente pode brincar com ou sem goleiro também, certo? Brincando como se fosse um tiro ao alvo, um jogo de mira, de acerto ou erro, jogando ali, dando um peteleco assim na tampinha pra atingir ela ali no gol, certo? E vocês também podem criar outras formas de brincar de futebol com tampinhas, certo? Ó, pessoal, é assim que ficou a goleirinha que eu fiz, tá? De papelão, de caixinha, certo? Eu primeiro cortei, daí eu forrei ela com papel branco e pintei as redes. Foi dada a partida! Começou o jogo! Então, amigos, olha só. Vocês vão começar tirando para o ímpar ali, ou pedra, papel e tesoura, pra ver quem começa, certo? Eu sugiro vocês começarem da forma mais elaborada, tá? Que é com duas goleirinhas, certo? Vocês podem fazer de papelão ou até de papel, daqui a pouco as goleirinhas ou de alguma outra forma, certo? Vocês podem fazer um campo maior. Aqui eu resolvi fazer esse menorzinho pra ser mais fácil de explicar, certo? Então, vocês vão jogar com quatro na linha e um no gol. Ó, quatro na linha e um no gol. Na linha significa que os jogadores, as tampinhas não são goleiros. Daí eles jogam na linha, porque eles ficam jogando ali, podendo atacar e sair de perto do gol. O goleiro, ele é aquele que fica podendo defender a bola com a mão aqui no gol, né? Eu explico porque alguns de vocês não sabem, algumas de vocês não sabem. Então, no futsal, no futebol de salão, se joga quatro na linha e um no gol. Daí eu sugiro dessa forma aqui pra vocês, certo? No futebol de campo é diferente, certo? Aí, assim, ó, tem formas diferentes de se jogar futebol, né? Tem futebol de salão, que é o futsal, futebol sete, futebol de campo, certo? Aí eu lanço até uma pergunta pra vocês. Quantos jogadores jogam junto com o goleiro no futebol de campo, certo? Não vou dizer aqui, certo? Daí vocês podem, se quiser, comentar ali, no campo jogam tantos jogadores. Mas, enfim, isso é um outro assunto que outro dia eu vou tratar com vocês. Então, futebol de tampinhas, com tampinhas. Vocês podem jogar com uma tampinha menor ou uma tampinha do mesmo tamanho sendo a bola. E as outras vão poder bater nela pra tentar fazer o gol, certo? Aqui estamos jogando o amarelo, os amarelos, as tampinhas amarelas contra as vermelhas. Bem simples, pessoal. Aí, digamos que o amarelo ganhou o paruímparo ou pedra, papel e tesoura e ele vai começar, certo? Os chutes sempre vão ser no meio do campo, certo? Ou vocês podem também organizar pra ser um pouquinho mais pro lado ou um pouquinho mais pra cá. Ou vocês vão chutar a bola aqui do meio, ou mais pra cá, ou mais pra cá, certo? Não pode ir muito perto do gol, a menos que vocês decidam em conjunto jogar assim, tá? Então, vez dos amarelos, tá? Aí, os vermelhos, eles vão se afastar, aí vocês vão escolher aqui uma tampinha e tentar fazer o gol. Vocês vão poder posicionar o goleiro, certo? Não muito perto da bola, né? Porque não pode sair de uma área ali. Então, digamos que o vermelho, ele decidiu colocar a tampinha aqui. Aí, a tampinha amarela, ela vai dar um peteleco, que vai ser o chute, certo? E vai tentar fazer o gol. Gol! Olha só, pessoal, às vezes acontece isso. A tampinha, ela fica dentro da goleirinha, certo? Aí, vocês dão uma arrumada, assim, e tal. Vêem se ela entrou, né? Se a tampinha entrou, se o gol foi válido. Aí, a gente arruma aqui as tampinhas. Opa! Arrumei as amarelas aqui. E agora, eu arrumo as tampinhas vermelhas, certo? Ó, peguei a bola, a tampinha branca, no caso. Arrumei a goleirinha. Agora, é a vez das vermelhas. Ó, arrumei. Vou chutar gol. Gol! Aê, que legal! Foi gol! Agora, a gente arruma, mais uma vez, aqui, a goleirinha. A gente arruma os jogadores, as tampinhas amarelas. Arrumei a goleirinha para chutar gol. Agora, é a vez das amarelas. Organizei bem aqui as tampinhas vermelhas. Agora, eu vou chutar gol contra as vermelhas. Deixe-me arrumar aqui. Aí, arrumei. Preparado. Vou chutar gol. Vou chutar gol. Gol! Passou um pouquinho ali da linha. Aê! Legal, legal! Não entrou totalmente, mas entrou um pouquinho. Aí, tá bom. Vou arrumando de novo as tampinhas. Agora, é a vez das vermelhas. Gol! Golaço, vocês viram? Ah, muito legal! Então, tá, pessoal. Essa é a sugestão aqui de futebol de tampinhas. Agora, eu vou seguir dando outras sugestões para vocês. Ó, pessoal, vocês também podem, se vocês tiverem menos tampinhas, vocês podem também jogar só chute a gol, ó. Então, a vez dos amarelos, por exemplo. Aí, vocês vêm aqui, ó. E não conseguiu. Aí, a vez dos vermelhos. É um pouco difícil segurar o celular aqui e gravar. Vamos ver. Ó. Ih! Colocou, jogou o goleiro para dentro e não fez gol. Tá? Às vezes dos amarelos. Colocou, jogou o goleiro para dentro e não fez gol. Gol! Ó, eu peguei essa tampinha ali de um pote de tinta, que apareceu a tinta aqui, ó. Tá? Então, um a zero aqui para o amarelo. Daí, agora, seria a vez dos vermelhos. Tá? E assim por diante, pessoal. Tá? Olha só. Se vocês não tiverem muitas tampinhas, Algo assim, dá para fazer só um chute a gol, como se fosse a própria bola a tampinha também. Certo? Então, digamos, ó. Digamos que a bola é a tampinha vermelha. Então, daí você pode chutar aqui, no caso ali, né? Aí, eu vou chutar, então, com o peteleco. Deixa eu arrumar a goleirinha aqui. O goleiro vai ficar aqui. Gol! Aí, ó. Um a zero. Agora seria a vez do... Da tampinha amarela. Tá? Ó. Ih! Chutei muito fraco. Passou um pouquinho ali da linha. Tá? E assim por diante, pessoal. Tá? Vocês podem fazer esse... Como se fosse um tiro ao alvo. Considerando a tampinha colorida ali. A tampinha jogador sendo a bola. Ou uma outra tampinha considerando... Se considerando a bola. Entendeu? Tá? Aí, geralmente, é um chute para cada, né? Um peteleco para cada um. Certo? Ou vocês podem só jogar com uma goleirinha ali, ó. Aí, deixa um goleiro ali. Né? E, ó. Uma vez para cada, ó. Gol! Ó. E nem precisa contar gol também. Entendeu? Ó. Agora é o vermelho. Opa! Ih! Ih! Bateu na trave ou entrou? Ih! Nem cheguei a ver. Depois vocês dão uma olhada. Eu acho que foi gol. Tá? Aí, assim. Vocês podem contar gol. Vocês não precisam contar gol. Vocês podem chutar em uma ou duas goleirinhas. Vocês podem chutar com uma tampinha sendo a bola. Ou a bola sendo a própria tampinha. Daí os dedinhos de vocês sendo as pernas dos jogadores, né? E é isso aí, pessoal. Tá? Espero que tenham gostado. Joguem bastante aí. E gravem um vídeo e mandem para a gente. Certo? E aí, galera! Gostaram de brincar de futebol com tampinhas? Foi divertido? Espero que vocês tenham gostado aí da proposta da atividade. Espero que brinquem bastante aí, certo? Em casa, com o pessoal da família. Vai ser muito divertido, certo? Enviem para nós aí um vídeo de vocês brincando. Certo? Pode ser um vídeo bem curto aí, como nas outras atividades. Quem não puder, envie fotos também. Certo? Umas três fotos está legal. E se divirtam bastante jogando. Certo? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E um abração! E um abraço!